Aí pessoal, estamos aqui na casa do João, estreando o fogão de lenha que ele fez. A estreia hoje, vai sair aqui um cafezinho daqui a pouco, e ali na panela de pressão um mocotózinho, mocotó. Olha aí, olha que show de fogãozinho, ó. Caminé, olha aí. Vai sair um mocotó chique aqui, de cafezinho também. E aí, estamos espiando o fogão. Fogão a lenha, tudo de bom. Olha aí. Maravilha. Chique. Fogão. Fogão. Fogão.